Areia prata, lua úmida Luz molhada nesse bar Nenhum amor acaba cedo Todo mundo tem um bar O errante de um segredo E a ninguém pode contar Fantasia, sonhos, medos, traições Vontade de lutar Chique, né? Cansei do bexiga Eu disse que eu cansei do bexiga Não sei, você já disse É, mas parece que você não entendeu Não é medicina, você quer ver? Você cansou do bexiga Porra, mas que merda essa tua ironia, hein? Você que me leva Você que tá frustrada que não faz sucesso Vem te contar em cima de mim Ah, deixa o saco Tomar no cu Madame vai tomar No cu Traz um whisker aí, vai Qual a diferença? Sei lá, um Johnny Walker E pra madame? Uma água sem gás, por favor Vem cá, você tem dinheiro pra pagar isso tudo aqui? Querida, se eu te trouxe num lugar com isso tudo aqui É porque eu tenho dinheiro pra pagar um lugar com isso tudo aqui Agora, se tiverem não ter grana Desculpa aí Não quis te ofender com uma gentileza Você não mudou mesmo, né? Um elogio Foi, você poderia ter de orar Por que esse ranço todo, hein? A verdade, amor É que eu nunca consegui ser sincera com você É que eu nunca consegui ser sincera com você Eu te enganei Em quê? Eu sou monogâmica O quê? Você lembra aquelas noites em que eu saia com outros caras e dizia que ia dormir na casa da Cecília? Sei que tem Eu realmente ia dormir na casa da Cecília? Quer dizer que você só transou comigo até hoje? Só vai ser perdoa Eu não perdoa Eu não perdoa você não ter me contado isso antes Mas eu tinha vergonha Reacionária Catorce Ai, a mesma coisa Copo de veneno com gelo pra ela Não Sobona, por favor Sobona E aí, velho E aí, velho É preciso ir, eu! Fácil, olha pra mim! Olha pra mim, corra! E agora? Que é casar comigo?